Meeeeeu deeeeeus do céu Olha essa bola Zion Williamson? La besta? O kraken ta solto Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Derrubamos o Ashbrook e estamos prontos para o Game 2 Olha o Bruno Ingram, concentrado De volta os playoffs da NBA aqui no canal Mais um jogo do John Malone Estamos bem prontos aí, Malone, Holiday, Ingram Williamson e Derek Favos aí do outro lado O Ashbrook Harden, Eric Gordon, Coddington e BJ Tucker Esse é o duelo dos playoffs do primeiro round da NBA Olha essa camisa de linguismo, amigo Fala dela Que camisa maravilhosa Meu Deus do céu Então, a bola já vai subir aqui para mais um jogo dos playoffs da NBA Tudo pronto Vamos levar o título? Será que a gente vai buscar o título para New Orleans? Olha aí o Ashbrook Coddington ali também, James Harden É, amigo, a bola vai subir para mais um jogão dos playoffs Vamos Trabalho já iniciado aqui, dois jogadores no placar Olha o Ashbrook Será que ele vem bolado? Oh, 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 oh Olha aqui, corda do corner Meu Deus do céu, vambora Vambora, ih, já, meu Deus Vamos aí, um Conexão com o Zion Williamson Conexão feita lá em cima 10x9, jogo equilibradíssimo Começo de jogo aqui, paulada Playoffs mesmo Olha o Westbrook Westbrook tá bolado, hein, cheguei na marcação Pra onde, vamos lá Acelera, isso, Ingram Vamos Ingram, vamos Ingram Ingram, Greenlight Ingram, Ingram Ai, tijolada Meu Deus do céu, cara Olha o Zion, mano Westbrook Opa, pirulitou Calma, calma Zion, Zion, Zion Zion na cravada Anyone Zion Williamson Tudo bola Boa bola Vem, vem, Williams Green Pra três Vamos Westbrook Olha o Westbrook Ele tá querendo se vingar, né E por último jogo ele tá querendo fazer gracinha Ó, ó, peguei Pra onde, meu filho Na minha casa, tá maluco Ó, de novo Tijolo Ai, meu Deus Rebote ofensivo Boa Vamos, vamos, vamos Acelera, Ingram Ingram Olha o Zion Tô vendo o Zion Vamos, Zion Vamos, Zion Pra três Que momento de New Orleans na partida Olha o bloco do Zion lá atrás O contra-ataque, ó Contra-ataque na mão do Malone Com takeover Olha o Brandon Ingram Como ele foi pro corner, ó Olha como ele foi Vim pro meio Chamei a marcação Brandon Ingram Completamente sozinho Com takeover ainda Três pontinhos só na partida Até o momento do Malone Meu amigo Mano, o Westbrook ia matar o Zion Olha, olha o James Harden Bora, vamos pedir o Zion Deixa aqui pra brincar com o Harden Vamos pedir Vamos pedir Vamos Harden Calma, calma, calma Calma, calma Calma Marcação na frente Marcação na frente, Harden Harden Isso, ó Oh, meu Deus do céu Grave pra três Meu Deus do céu Showtime James Harden Simplesmente James Harden no chão Esse Esses são os playoffs da NBA Marcação do Lonzo Vamos, Zion Tô vendo o seu jogo Vai, 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 vai Não, era pra tu ter ido pelo outro lado, né, Lego Vamos, Zion Zion Forçando pra cima do jogo Maraday, mais dois pontos Trinta a dezessete Vimos aqui uma vantagem muito boa No segundo jogo, hein No banco Trinta e dois a dezenove No banco aqui dando aquela descansada no final do primeiro quarto Mano, quanta coisa maluca aconteceu nesse primeiro quarto, hein Quanta coisa doida Oito pontos, nove assistências já pro Malone Metade do segundo quarto aí, ele Olhos lá, olhos lá Vai, parei que sai Sai, vem, vem Sai E eu não vou poder Ele não veio, ele foi barato 10 pontos e nove assistências pro Malone Tá gelinho, acho que Olha o Zion Não, não Meu Deus do céu Pega ele, Zion Pega ele, Zion Zion 46 a 44 Jogo equilibrado, hein Fui pro banco O Houston fez aquela corrida E chegou no placar Ó, ó Já passou pra gravada Só confirmar o serviço Vamos 48 a 44 12 pontos pro Malone Tem que entrar no jogo agora Fio de gol De 44% Eu tenho que entrar no jogo agora Olha o Westbrook Passou Ai, me atrapalharam, mano Passaram na minha frente ali Olha o passeio Ingram Ingram, calma, Ingram Ingram, calma, Ingram Meu Deus do céu Vocês querem entregar o jogo Olha isso, ó Olha isso, ó Meu Deus Bela danca O jogo tá aberto aqui, velho Sincero 54 a 50 Virou o Houston Olha o Malone Olha o Malone E o Tijolada Rebote ofensivo Sai daí, Westbrook Tá fazendo o que aí, mano? Sai daí Chegou bem Vamos, Westbrook Boa, Alonso Rebote boa Vamos Ah, não deu Não deu Tem a Halftime Halftime 53 a 54 Vitória parcial do Houston Houston roubando Não manda de quadra Por enquanto aqui De New Orleans É, meus amigos Vamos voltando Vamos voltando Para o terceiro quarto Tentar concentrar Terminei gelado O segundo quarto Vamos ver aqui Adiantar a marcação Vamos ver se a gente consegue Fazer uma corrida Olha o Westbrook Olha o Westbrook Olha o Westbrook Que dá isso Gordon Ah, boa, boa Deu pedrada Vamos embora Zion Zion Calma, calma Vamos, Zion Vamos, Zion Confirma Zion, a gente precisa Entrar no jogo agora, velho 58 a 57 Double, double Já para o Malone 14 pontos 10 assistências Para o homem Ah, não, não Já perdi Já perdi Já perdi Zion, sai daí Sai daí, cara Não anda depois dele Não, Zion Olha a tanque Do Westbrook Quem ganha aí? Azo Azo Um Para três 7 pontos Olha o Westbrook O Westbrook tá soltinho Hoje no pagode, né, mano Chegou Boa, Zion Zion vai em todos Ele é muito mito Olha o Ingram Vamos o Ingram Vamos o Ingram Vamos o Ingram O Ingram Showtime Brendan O Ingram Gravada, mano Ele ganhou na corrida E foi embora Olha o Westbrook Chegou, chegou, chegou Chegou a marcação Chegou a marcação Boa Que Nossa Foi muito rápido Quase que eu não percebi Essa jogada Tabelinha Ingram Depois pro Zion Zion Vai Zion Vai Zion Vai Zion Boa Vamos lá Olha o Zion Vai Zion Vem, vem, vem Tô sozinho Vamos lá Para três Vamos lá Vamos trabalhar Vem, vem Vamos lá Vai Calma, Zion Calma, calma Isso Vem, garoto Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vamos, Zion Vamos, Zion Meu Deus Meu Deus Do céu Olha essa Boa Zion Williamson Lá Besta O Kraken Tá solto 20 pontos 12 assistências O Jimmy Hale tentando Nossa senhora Tô cansadinho já Bem cansado Boa, boa, boa Boa jogada Vamos parar no mid Greenlight Jogada de segurança Fui pro banco Aí que mora o perigo 73 a 66 A gente abriu uma vantagem Mas Quando eu vou pro banco É quando coisas Engraçadinhas Acontecem Vamos ver É, 11 pontinhos Aqui contra o Hills No último quarto O Ashbrook O Ashbrook O Ashbrook O Ashbrook O Ashbrook O Ashbrook Malone olhou pro jogo E disse Acabou 95 a 81 7 pontinhos 7 pontinhos Não, 7 minutos Pra acabar o jogo James Harden Pense de olho James Harden Olha o James Harden Querendo voltar 95 a 87 Será que Usa e queima Ingrano Calma Calma Vamos de roda Devolve, devolve Boa Calma Vamos Zion Williamson A besta Olha como o Zion é Tá maluco Qual pra isso Tá gelinho Tá com frio Ih, meu Deus do céu James Harden O James Harden quer voltar Mas eu não vou permitir O James Harden 26 pontos pra ele O Rodden pedindo bola Mas eu vou decidir aqui O Rodden Olha o Zion Fazer a parede O outro lado Isso, Zion Boa, Zion Boa, Zion Mid, range Green, light Vamos Take over 30 pontos 3 assistências Olha o Harry Nossa, que giro bonito Que bandejinha Do Barbinha Mais dois pontos pra ele Chegaram, hein 101 a 95 Baixo da massa Hummm Agora que era pra eu ter forçado Pro leito roubado pelo James Harden Olha a bola lá dentro O Ingram É Dois pontos de vantagem Para o New Orleans Vai ficar Pras últimas bolas Aqui pelo que eu tô vendo Será que eu ziquei, velho? Será que eu ziquei, velho? Homem do jogo John Malone Não podia ser diferente Jogando o que joga Jogando o que no Abriu Abriu o Ashbrook 103 a 99 Marcação do Malone No perímetro Vambora Knockdown defense Knockdown defense Meu... Ai, mano O Ka-Fo Por que o Ka-Fo tá em quadra, velho? 7 points 4 a 101 3 pontinhos James Harden Sai, Ingram Sai da frente E o Ka-Fo tá com a bola cai Vamos lá É agora, contra-ataque É agora, ó É agora no contrato Tá aqui na cravada É muito mais rápido o Malone, né? Não tem nem comparação Não tem como Um minutinho pra terminar o jogo 31 pontos 32 agora, né? Pro James Harden 32 também pro Malone As estrelas vão aparecendo Olha o Zion Fez a parte Bate na massa, garoto Olha o medir O Andy Greenlight Let's go Um minuto James Harden Vai ter que fazer das suas, James Harden Marcação do Drew Holiday Olha o Harden Meu... Diego James Harden Puxou ali do nada Um Greenlight 34 pontos O Ka-Fo Bate na massa aí, garoto De novo no medir O Andy Jogada de segurança Mais dois pontos pro Malone Timeout 110 a 105 36 pontos pro Malone Sai gritando Vamos Proteger o mando de quadra Tem que proteger 110 a 105 Olha o Zion Olha o Zion Calma, calma, calma Vamos, o Ka-Fo Ai, meu Deus É o Ka-Fo Eu pensei que fosse o Swingland, mano Sinceramente, eu olhei rápido Só que o Whingland tava no outro core, né? Olha a merda que eu fiz, velho Olha o que gosta Bora, o Ka-Fo Sai do chão, o Ka-Fo Eu tenho que ir no céu, cara Vamos rolar aí Boa, vai fazer falta? Já falta 110 a 107 É o seguinte Não posso errar Tem que acertar pelo menos um aqui pra botar a posse em quatro pontos Olha o Malone Boa Se eu tô primeiro tranquilo, né? Pra também acertar um segundo aqui pra não sofrer Boa, calma, o segundo 38 pontos pra ele 112 a 107 Acho que aqui Uh, respira Já dá pra comemorar? Será? Lá vem Lá vem O Ka-Fo Drew Hollley Mais uma falta Mais uma falta Do Ashbrook Pra confirmar a vitória Com gritos aqui da torcida Mais uma vitória 102 a 107 Faltando 11 segundos Serviço completo Espero que seja a vitória do New Orleans aqui Vamos acertar isso aqui pra confirmar Aqui, ó Green Light É vitória do New Orleans, hein? John Malone carregando o time Mais costas Aí Zion jogou muito bem também O England acertou suas bolinhas O time jogou bem O Tri aqui Que evoluiu Olha o England Chegou na Liii Boa Acabou Drew Hollley com a bola Fim de papo Vitória do New Orleans 114 a 107 Olha ali a comemoração com o Zion No segundo jogo Dos playoffs da NBA 2 a 0 New Orleans Abre no Houston Dois jogos dentro de casa Agora é o seguinte Agora é o seguinte Viagem pra Houston E lá a parada vai ficar um pouco mais estreita O bagulho vai ficar doido Mas eu confio nesse time do Houston Que tem jogado um absurdo Olha aí Abrimos mais uma bet Tem jogado um absurdo Tá com a química lá no alto Zion, England E John Malone jogando o que não, né? Então eu confio Eu acredito Tá divertido Olha aí Olha como é que ficou a bola Olha como é que ficou a bola 40 pro Malone 20 pro Zion 20 pro Ingram Esse é o time dos sonhos, meus amigos O trio Tá jogando o Knoe Malone jogou menos minutos que todos, né? 10 turnovers é complicado 4 bolas de 3 O field jogou até que bom Apesar de ter forçado bastante 14 de 27 Teve uma hora ali que o Houston virou, né? Aí eu tive que assumir o jogo Olha aí, England com 20 pontos Williamson com 21 17 rebotes Olha como tá jogando esse trio, cara Tá bem divertido A gente vai trazer a taça pra New Orleans Rapaziada Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui Do canal com os playoffs da NBA Nos vemos no próximo vídeo aqui do Malone Olha o James Allen, velho 34 pontos Olha o Ashbrook, 24 Bom Eu espero que vocês tenham gostado Olha o Ashbrook ficou 0 de 8 ali Bola de 3 Nos vemos no próximo vídeo aqui dos playoffs E também em outros do canal Não esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like e comentário Que é sempre muito importante Você já sabe disso Nos vemos no próximo Valeu Fui